Galera, desafio novo pra vocês. Eu quero que vocês pensem, idealizem um corte dos anos 70 e os anos 60. Vamos fazer o seguinte, anos 60 e 70 como referência cortando na máquina. Eu quero ver, se vocês estão perto, voltar lá atrás pra recordar os nossos pais, lembrar o nosso tempo lá atrás. Aquilo que nós não vivenciamos, vamos mostrar a essa galera que nós estamos no pleno ano de 2018, voltando atrás dos anos 60, dos anos 70. Eu vou dar esse desafio com o objetivo de mostrar a possibilidade que nós, que não vivenciamos lá atrás, estamos tendo. De remeter a esses jovens a possibilidade de conhecer o que existiu lá atrás. Mostrar que os anos 60, os anos 70 foram boa referência. Por isso, Deivão, Geazi, Felipe e Anderson. É muito bom ter vocês junto a nós. Sejam bem-vindos ao Universal. Valeu galera! Vamos arrebentar. Fala galera, beleza? Estou aqui pra mais um desafio UOL. Fui desafiado novamente aí pela UOL, pelo Pianta. E dessa vez fui desafiado aí a fazer um corte de cabelo estilo anos 60. E o desafio dessa vez deu uma arrochada. Como eu sempre digo, missão dada e missão cumprida. Então estou aqui hoje pra cumprir esse desafio. Espero que fique bom e espero que vocês gostem também. Aproveitando aqui pra mandar um salve pro meu parceiro Wellington, da loja Stormens, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu vou deixar os dados dele aqui na tela, na descrição do vídeo. A loja dele tem de tudo pra barbearia. Tem alguns produtos dele aqui que eu estou usando e que eu estou gostando muito. Como pomada modeladora, loção pós-barba, shave gel, gel de barbear, muito bom também. E o grumo. Esse aqui é o produto que você vai usar no cabelo antes de escovar. Antes de usar o secador. Cara, é outro efeito que deixa. Fica muito show de bola mesmo. E nesse corte eu vou usar os produtos que eu me deu aqui. Vocês vão ver que são produtos de qualidade. Abraço, irmão. Tamo junto. Olha só, não esquece de reventar o like aí. Se inscreve no canal. E galera, passa lá no meu Instagram. Me segue lá. Porque lá tem meu dia a dia. Tem uns cortes que eu faço aqui na barbearia. Agradeçoando que não venha aqui pro canal. Tá lá no Instagram. Então corre lá e me segue. Então, chega de conversa. Bora cumprir esse desafio aí que hoje o bicho vai pegar. Tchau. 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 Tchau.